Oi pessoal hoje nós vamos fazer uma tilápia gratinada no forno gente ó deliciosa super rápido e fácil de fazer e fica uma delícia se você gosta de pratos rápidos e práticos e gostosos então vamos lá deixe seu like faça sua inscrição aciona o sininho para receber as notificações que é super importante para gente vamos começar a preparar esse peixinho gostoso vamos usar então para fazer o nosso peixe meio quilo de tilápia seis batatas uma cebola quatro dentes de alho um pimentão vermelho salsinha e coentro sal a gosto páprica picante e pimenta calabresa leite de coco e um sachê de molho de tomate todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo vamos então colocar azeite ou óleo da preferência de vocês peixe eu sempre faço com azeite vamos colocar o alho e levar para dar uma leve dourada nesse alho já demos uma leve dourada no alho vamos colocar então agora a cebola a cebola foi cortada em meia lua gente vamos acrescentar o pimentão a nossa cebola então já murchou eu gosto mais gente do pimentão vermelho porque é um pimentão doce ele não eu acho verde o pimentão muito indigesto mas vocês podem usar o pimentão verde pimentão amarelo que for da preferência de vocês tá tô fazendo com vermelho porque é o pimentão que eu mais gosto vamos acrescentar um sachê então do molho de tomate sal páprica e pimenta calabresa vamos deixar cozinhar agora um pouquinho esse molho e a gente já volta gente então eu temperei essa tilápia com sal e um mix de pimenta que eu coloco aqui no meu moedor tá tem pimenta do reino tem pimenta pimenta rosa são várias pimentinhas agora o que que a gente vai fazer selar esse peixe só no azeite tá dá uma seladinha para a gente poder depois montar o nosso o nosso peixe cremoso vamos acrescentar agora agora o leite de coco vamos deixar cozinhar um pouquinho então esse leite de coco para poder acrescentar a salsinha e o coentro e finalizar o nosso molho provei então o peixe essa hora você prova vocês provem o molho se precisar acrescentem um pouquinho mais de sal vou agora colocar coentro gente eu coloco bastante porque eu gosto muito tá aqui tem coentro e salsinha eu amo por isso que eu coloco bastante já vamos então agora desligar e reservar para a gente fazer a montagem do nosso prato chegou a hora de selar o nosso peixe deixar esquentar um pouquinho o azeite e a gente já nós já vamos colocar então o peixe pessoal é uma selada bem rápida porque esse peixe é um peixe muito molinho e tem que ser uma coisa bem rápida porque ele ainda vai acabar de cozinhar no forno agora vamos retirar então gente já selamos o peixinho todo vamos começar a montar agora o nosso prato molho que molho maravilhoso gente e o sabor que tá bem apimentadinho tá uma delícia gente essa batata eu cozinhei com água e sal mas eu deixei ela al dente vocês veem que ela tem ainda resistência ó tá porque ela vai acabar de cozinhar agora no forno vamos colocar um pouquinho de molho aqui sobre as batatas e agora o peixinho e vamos cobrir o peixe com o restante do molho só assim já tava bom né gente mas a gente ainda vai melhorar mais ainda vamos colocar agora 200 gramas de mussarela e levar para gratinar vou soltando que essa mussarela tá meio grudadinha aí eu vou colocando o forno já está pré-aquecido a 200 graus e nós vamos levar agora então para gratinar esse queijinho eu vou finalizar agora então o nosso peixe colocando umas azeitonas nosso peixe então ficou pronto e agora a gente vai provar essa maravilha gente quando eu faço aqui em casa é sucesso um prato rápido fácil e fica uma delícia vamos lá então olhem isso gente que delícia gente não tem como ser ruim né batatinha peixinho delicioso gente tá muito bom esse prato aqui em casa é sucesso é muito bom nossa que delícia bem apimentadinho peixinho no ponto certo batatinha no ponto certo é uma delícia façam que vocês vão amar porque fica realmente perfeito é muito gostoso gente acabamos de almoçar que delícia esse peixe fica no ponto certo apimentadinho bem temperado cremoso com esse gratinado nossa é muito bom façam que com certeza vocês vão amar e vão surpreender a família porque é muito gostoso se você está chegando agora no canal deixe seu like faça sua inscrição acione o sininho para receber as notificações que é super importante para a gente obrigada a todos pela companhia beijinho no coração e até o próximo vídeo abençoar 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 Obrigado.